Começo de mês, nem um centavo no poço Barulho na mente gerente, gritando e eu ficando louco Preciso de um momento pra relaxar, deixar passar Me levar, fugir pra outro lugar Tô querendo te encontrar, te abraçar, te beijar Te levar pra dançar, com os pés na areia De frente pro mar, vejo que hoje não vai rolar Veja a guitarra, depois arruma Dá pra arrumar, escreve por cima, foda-se Satisfação, rima de verdade Sabe que eu vou continuando aqui na sagacidade Vou fazer umas rimas, isso aqui é a verdade Você não expressa a sua liberdade Disse que era água, é catara Tá ligado que a verdade aqui é rara e ela é que para Cê tá ligado que o elo aqui não compara Só que você tentando fazer uma rima, para Aê, não é catara, rimando é seu suicídio É catarro, seu sonho aparecer no meleca vídeos Aê, cê entendeu, não é catara Só que suas rimas boas, eu acho que catarro Então mano, cê tem que ver um pouco Espera que comigo você já passa a testa um pouco Aê, rimando agora cê sabe nessa homenagem Eu acho que seu vulgo já é um personagem Para, cê tá ligado de você eu ganho Cê fala meleca vídeo só porque queria ser um ranho Cê cala a boca né, meleca eu tô rimando Cê fala de catara, rima boa eu tô catando Foi isso que eu falei Cê repetiu a minha rima, isso que eu já sei Cê é o Kiriko rimando agora não joga um golfe Só que cê é índio, então eu sou o Nike to Wolf Cê é o índio, é o Nike to Wolf, tá ligado Vou fazendo rima, isso aqui é improvisado Só que em todos os quesitos eu sou literatura Eu sou o Kiriko prazer, eu trago toda a cultura Cê traz sua cultura, isso não contradiz Se eu sou o Nike to Wolf, eu tá com o Machado de Assis Aê, se cê entende do que eu falo Pena que você apenas tá aqui de embalo Ó, só que você rimando aqui me dá uma preguiça Joga o Machado de Assis, sangou, não joga justiça E aí cê tá ligado né irmão Vou te quebrar no meio apenas fazendo improvisação Rimando agora nesse caminho, não traga a justiça Porque o Shao Kahn é quem bate o martelinho Aê, então cê entende, rimando assim E nem que seja um martelo de Odin E aí, barulho pra batalha Barulho pra cima do Kirikun Katara Catara na voz Ele mudou pra Catara É a menina que dobra a água do Avatar Ah, tô ligado Vamos dar atenção rapazinha Chega, chega aqui Chega aqui Ele fez um desenho ali Pena porque com as rimas cê não se prepara Cê não entendeu que cê não fez uma boa rima Funk das antigas, eu sou o B.O. do Katarina Cê não entendeu que assim eu sou cruel Sou B.O. do Katarina Do Katarina cê seria o Fael Então rimando agora Cê sabe que falhou Até porque cê é o Fael Isso na rima Fael Vai Cê quer ser o martelinho do juizado, né amiguinho Vou fazendo isso aqui te espancar no caminho Só que cê veio fazer essa rima, vai morrer sozinho Só que suas rimas é mais pior que o pó da sininho Cala a boca, fica quieto, é papo reto Cê tá ligado, vou te deixar pra fazer no improvisado Cê fala de que Fael do Katarina é um vivante Cê só queria ser ele pra dar uma mordida na maçã É muito clichê, sinceramente Sua rima é muito falha e eu já vou te bater Sai da sua mundo, volta pra realidade e seja ligeiro Porque o martelo de Shao Kahn não mata a marreta de pedreiro Ó, para, tá ligado, eu vou fazer sem problema Não mata a marreta de pedreiro pra ser engenheiro aqui da cena Cê tá ligado, né fião? Ou cê tá mostrando nas suas ideias fazendo improvisação Aí, que mano agora se respeita os meninos Não é engenheiro, cê é o Neymar com o nível caindo Que mano agora, cê sabe quem digesto É o nível, por isso cê não teve o papo reto Olha só, cê fala nível, a rima sua é brincadeira Igual o Neymar no campo, você cai igual a cantareira Cê tá ligado, cê é ruim Já que cê é catara, dobra água Sua gestão é Alquimim Aí, seu catara dobra o água Então não se engane, mas tô dobrando o papel E faço você virar até um origami Então cê quer falar de cantareira, rimando num guarda-mágua Só que o nordestino é muito, um tempestade em copo d'água Suavidade, olha só, cê mete o louco Cê tá ligado que nessa daqui vai ser uma arte barroco Dobre origami, meu chegado Só que quantas partes eu dobrar na quebrada multiplicado É, barulho pra batalha Barulho pra cima do catara Da catara Barulho pra cima da catara Barulho pra cima do kiriku Beira, moral, grita com vontade Catara Kiriku Terceiro Terceiro Senhor, não me derruba Nossa, a do Alquimim foi monstro Deixa acabar agora, deixa acabar agora, deixa acabar agora, né Ô Guilherme, sabe quem ele é? Parece o Jão, lembra do Jão? Bahia A do Alquimim, sabe quem ele é? O que 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 ele é? Solta o beat, DJ KS, irmão Deixa aqui no meio pra eles escutarem mais Fala a boca Os malucos, toda batalha ele tá falando, cara Cala a boca, Jão Cara, eu acho que ele tá escutando aí, por favor Aí Cê não foi ligeiro Cê quer falar de cantareira, cê é o cantareiro Cê não entendeu rimando, a gente chega e esbarra Cê é o cantareiro, por isso não passa de uma cigarra Rimando agora É dois só? Terceiro é dois Cê fala de cigarra, aí você não combina Cigarra canta, atrai macho Eu canto e atrai o rima Tá ligado, né, irmão? Cê tá moscando Eu faço rima de verdade Sua mente não tá interpretando Que, mano, cê não é coerente Eu não traio as rimas Porque as rimas mesmo que se atraíram pela minha mente Aí Que você tem que entender nessa função Chamo Stephen Hawking Que essa aqui é a lei da atração É a lei da atração Isso daí até é verdade Estribui no Isaac Newton Sem sua relatividade Cê tá ligado? Eu vou te dividir metade Só que o verso é um só E não é uma postagem Aê, a lei da atração Isso já é fato Só que cê não entendeu a lei da atração Por isso que não mandou no 4x4 Aê, cê não entendeu rimando Cê sabe que esse é o shift Só que em tração eu sou o Tokyo Drift Olha só, cê fala de 4x4 Rima de boa Sabe que eu rimo Isso é fato Só que isso é mente louca Isso aqui é abstrato Mente de 4x4 Eu vim pisando no barro Nossa, não tem nada a ver Sinceramente Agora eu vou ter que matar você Porque meu mano Rimano agora não tem a vertigem Do nada Quando a gente entra num papo Cê puxa suas origens Lógico que não, amigo Cê falou de 4x4 Cê tá ligado a JS Que te explode Cê puxa o seu 4x4 Eu chamei na motocres E você quebrou o seu Offroad E aí, barulho pra cima Mas a Catara Kiricu E aí, grita pra um Só com vontade Na moral Catara Kiricu É de mão, cara Monta pra Catara Monta pra Catara é foda Monta pra Kiricu Levanta alto, irmão Catara passou Quero que a gente passa Quero que a gente passa Quero que a gente passa Catara passou